Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E pra você que é novo, se inscreva aí embaixo, deixa o seu like e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço, me segue no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Boa terça-feira pra você que tá me assistindo. Deus abençoe o seu dia, São Paulino e São Paulina. Hoje, dia importante, né? Hoje temos Copa do Brasil, São Paulo e Ituano, né? A estreia do São Paulo na competição, o Ituano, já veio das duas fases anteriores, né? Quem passar vai levar mais de 3 milhões pra casa, né? E garante também a vaga nas oitavas de final. É importante o São Paulo começar vencendo hoje, né? Afinal, a gente joga no Morumbi com a promessa aí de bom público e o São Paulo vai ser empurrado como sempre. A torcida que conduz, mais uma vez, vai conduzir o time. E a expectativa é muito boa, como eu falei. Tem que começar vencendo dentro de nossa casa pra gente ter uma vantagem aí, pra gente ter uma segurança pro jogo da volta que é lá no Novelli Júnior. Provável escalação do São Paulo, aparentemente, aí é igual a que enfrentou o Tigre com apenas uma mudança, né? E começa com o Rafael no gol. Trio de Zaga, Beraldo, Arboleda e Alain Franco. Lembrando que o Diego Costa está à disposição e pode ser escalado. Na direita, Natan. E na esquerda, Michel Araújo, mais uma vez. Meu campo com Jackson Mendes, Nestor, David e Rato. E lá na frente, o Caleri também está de volta. Esta é a provável escalação da equipe do São Paulo para hoje, às nove e meia da noite, às 21h30, quando o São Paulo enfrenta a equipe do Ituano. Nós já conhecemos essa equipe, mas o Ituano tem desfalques importantes, né? Com relação à equipe que disputou o Campeonato Paulista, né? O Rai Ramos hoje veste a camisa do São Paulo, que era o lateral titular. Também tem o Bernardo Chapo, que era o zagueiro titular, que hoje está na equipe do Fortaleza. Além do Gabriel Barros, que foi um jogador sondado pelo São Paulo, mas que acabou sendo anunciado aí pelo Internacional, né? Então são desfalques importantes para o Ituano aí no decorrer da temporada, né? Mas acredito sim que o São Paulo consegue uma boa vitória hoje para que a gente consiga, como eu falei, ter uma segurança para o jogo da volta, quem sabe rodar o elenco e tudo mais. Qual a sua opinião? Meu palpite para o jogo de hoje, eu acho que o São Paulo consegue uma vitória por 3x0. Primeiro, sinceramente, galera, estou numa confiança aqui. Acho que o São Paulo consegue também não ser vazado. Acho que tem um gol do Caleri. Acho que vai ter um golzinho de cabeça do Arboleda. Eu sempre falo do Arboleda, estou sentindo que vai sair um golzinho dele aí. E, ó, sinceramente, vai ter mais um gol do Erisson. Ele vai entrar no decorrer da partida e vai botar mais uma bola na rede. Deixa aí nos comentários o seu palpite, quem você acha que vai fazer o gol aqui embaixo, combinado? Vamos para o próximo assunto agora, galera, porque eu trouxe um nome interessante, né? Primeiramente, a gente vai falar sobre o Galopo, né? O Galopo, que é um cara, assim, que realmente, na minha opinião, foi o destaque do São Paulo neste momento da temporada, até este momento da temporada, melhor dizendo. E ontem teve a premiação aí da seleção do Campeonato Paulista e nenhum jogador do São Paulo esteve presente. Até aí a gente até entende, né? O São Paulo sequer passou das quartas de final. Mas me surpreendeu bastante o Galopo. Como artilheiro do campeonato, não está na seleção. Sinceramente, ele fez oito gols, jogou muita bola. Bola foi o destaque, né? Mas muitos dos jogos ele foi queimado pelo Rogério Senna. Não era titular em clássicos, por exemplo, contra o Corinthians, contra a equipe do Palmeiras, contra o Santos. Ele teve que jogar, ele foi uma obrigação, assim, porque não tinha opção. Então, pode ser por conta disso. Mas, na minha opinião, o Galopo jogou mais que o Rony do Palmeiras, por exemplo, que foi considerado aí ao lado do Mezengo. O Mezengo até entendo. O Agua Santa chegou na final, foi o vice-artilheiro do campeonato e tudo mais. Mas, sinceramente, sem clubismo, eu acho que o Galopo jogou mais bola que o Rony, mesmo o Rony sendo aí campeão, convocado para a seleção brasileira e tudo mais. Quero saber se você concorda comigo. É a minha opinião analisando aí os jogos deste campeonato paulista. Será que o Galopo jogou mais que o Rony? Concorda comigo? Deixa nos comentários aí também a sua opinião. Beleza, galera? Então, vamos falar sobre um outro assunto agora. Vamos falar sobre o Wellington Rato. O Wellington Rato fez uma análise do São Paulo neste primeiro momento de temporada. Falou que o início foi bom, né? Que, infelizmente, o São Paulo foi eliminado precocemente no campeonato paulista, ainda nas quartas, para a equipe do Agua Santa. Mas que o trabalho vem sendo feito aí de uma maneira inteligente, né? Segundo ele. Falou que o São Paulo vem crescendo cada vez mais, habituando seus jogadores. Agora, retornando alguns jogadores importantes de lesão, né? O Diego Costa está de volta, a Arboleda está de volta, Calera e Rafinha. Então, jogadores aí consolidados no elenco e que podem ajudar e muito o São Paulo. Lembrando que a gente estreou na Copa do Sul-Americana neste último meio de semana. Hoje, Copa do Brasil e fim de semana temos Campeonato Brasileiro. Então, agora, temporada vai ser, mano, poucas ideias. Vai ser todo fim de semana, meio de semana, jogo. Então, a gente tem competições diferentes para jogar. Então, acho que sim, é importante aí estes retornos. Falando sobre o jogo ainda, né? Eu acho que o São Paulo vai ter uma dificuldade. O Ituano é sempre uma equipe muito chata. Uma equipe que quase, mas por pouco mesmo, subiu para a Série A na última temporada. Quase que o Vasco ficou para trás. O Ituano dependia apenas de si mesmo, dentro de sua própria casa. Era vencer o Vasco e subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas acabou não conseguindo, né? Então, a gente sabe que é uma equipe chata. Chegou na semifinal do Campeonato Paulista. Fez dificuldade em frente ao Palmeiras. Eliminou o Corinthians, né? Então, é uma equipe chata. Mas, como eu falei, teve três desfalques importantes em sua equipe titular. Tem um grande goleiro, o Jefferson Paulino. É um goleiro muito interessante. Jogou por algumas equipes aí no interior do futebol paulista. Está atualmente na equipe do Ituano. É um grande goleiro que a gente pode destacar aí. Ele defende pênalti, ele bate pênalti. Vocês acompanharam aí também. Então, é um time interessante a se enfrentar. Mas, obviamente, confesso para vocês aí que não estou temeroso aí da equipe do Ituano. Acho que o São Paulo consegue, sim, sair com essa vitória. E a gente já começa também a trabalhar bastante porque no sábado, né? Hoje é terça-feira. No sábado, nós teremos estreia no Campeonato Brasileiro. Um jogo fora de casa contra a equipe do Botafogo, né? E depois temos Sul-Americana. Então, eu acho que contra o Botafogo, o São Paulo vai vir motivado. Porque a gente ganhou na Sul-Americana. A gente vai ganhar hoje. Estou muito confiante. E o Botafogo acabou de ganhar na Taça Rio. Vocês viram aí a imagem que até repercutiu no Botafogo ganhando a Taça Rio. Eu confesso para vocês que eu não entendo o regulamento do Campeonato Carioca. Acredito que seja um troféu do interior aqui, né? Uma Taça Independência que o São Bernardo acabou ganhando, né? Não sei se é semelhante aí. Mas a gente viu os caras do Botafogo com troféu aqui. Ninguém feliz, ninguém festejou, nem nada. Se fosse assim, era melhor nem ganhar, né? Mas acabou aí que o São Paulo vai enfrentar a equipe do Botafogo. Eu vejo esse Campeonato Brasileiro como o mais difícil de todos esses últimos anos. Galera, eu acho que é o Campeonato Brasileiro assim, ó. A gente tomar cuidado. Porque o São Paulo que está brigando na parte de baixo da tabela nos últimos anos. Este ano, em específico, tem que tomar cuidado. Porque os times que subiram, Grêmio, Cruzeiro, Vasco, Bahia, todo mundo com SAF. Todo mundo com muito investimento. Fora as equipes que já vêm trabalhando há muitos anos. O Atlético Paranaense hoje. A gente já pode considerar uma equipe grande. O time que chega em final de Libertadores aí mais uma vez. O time que ganha a Sul-Americana, que ganha a Copa do Brasil. Que sempre ganha o seu estadual. É uma equipe a se considerar. Fora outros times como o Palmeiras, o Flamengo, está numa má fase. Mas ainda o Flamengo, o Atlético Mineiro se reforçando melhor ainda. Então, eu acho que é um Campeonato Brasileiro para a gente tomar cuidado. Mas, hoje é dia de Copa do Brasil e a gente vai falar sobre isso. É um Campeonato Brasileiro. A partir de amanhã a gente vai tratar todos os assuntos. Viagem de São Paulo, relação. Tudo isso aí para a gente ficar sempre ligado. Por isso eu falo para você. Você é novo no canal, está chegando agora. Não esquece. Tem um botãozinho aqui. Você já se inscreve. E também, aqui embaixo, você ativa o sininho de notificação. Todo dia que sai um vídeo novo, você recebe a notificação no seu celular. E acompanha todas as novidades do nosso time de coração. Tá bom? E para você que sempre nos acompanha, deixe o like e o comentário sobre todos os assuntos que eu falei. Quero saber aí, se eu palpito para o jogo de hoje, quem vai fazer o gol, quanto será, quem... Então, quero saber a opinião de todos vocês. Tá bom? O vídeo de hoje vai se encerrando. Vou ficando por aqui. Mas, volto amanhã com mais novidades. Fiquem com Deus. Um abraço do alemão. Valeu!